E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Joel capítulo 2 e verso 28. Vamos, a Bíblia é quem fala que aconteceria estas coisas no meio da igreja, no meio daqueles que aceitaram a Cristo, e que se deixam ser usados pelo Espírito Santo de Deus. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um vídeo que eu particularmente achei impactante, um vídeo de um pequeno que, segundo o relato dele, ele perdeu ali a sua vida por alguns momentos, devido a uma queda, e que nesses momentos ali que ele se encontrava no chão, ele foi retirado do corpo, e foi levado ao céu pelo próprio Jesus Cristo, e ali ele tem algumas visões, ele vai falar algumas coisas, ele traz alguns alertas para a igreja, e ele traz tudo isso aí com uma riqueza de detalhes muito grande. A Bíblia diz que isso aconteceria, você não é obrigado a acreditar, mas a Bíblia diz que isso aconteceria, eu acredito, sinceramente. E eu quero compartilhar com vocês esse vídeo, já vou colocar aqui para a gente estar assistindo, antes de eu colocar eu quero apenas agradecer mais uma vez aqui rapidamente a você que clicou nesse vídeo, meu muito obrigado, e pedir a sua ajuda com algo simples, fácil e de graça, que é deixar o seu like e apertar esse botão com o dedão para cima, te fazer o convite, se você ainda não é inscrito, se inscrever aqui no canal, aqui nesse canal nós compartilhamos vídeos aí que vão edificar a tua fé e que vão te alertar sobre o fim dos tempos. E também te pedir a sua ajuda compartilhando esse vídeo aí com seus grupos do WhatsApp e Telec, para que esse vídeo aí possa ser entregue para mais pessoas, tá bom? Se você puder, comente aqui embaixo o que você pensa sobre isso, você acredita que pessoas podem aí sair do corpo e ter visões aí da vida do pós-vir, da vida que nós vamos viver após essa vida terrena, você acredita nisso? Comente aqui embaixo o que você acredita, tá bom? E eu já vou colocar o vídeo aqui para a gente estar assistindo juntos, mas assista até o final, não saia antes, não saia no começo, não saia no meio, assista até o final, porque eu tenho certeza que é um vídeo impactante e que pode aí impactar a tua vida também, um testemunho lindíssimo para nós estarmos assistindo. Gente, oi irmãos, eu sou a Neide, a mãe do Kevin, e a gente decidiu gravar esse vídeo para passar algo para vocês que aconteceu com o Kevin, e ele vai estar contando para vocês. Oi, irmãos, eu sou o Kevin, eu tenho nove anos e eu vou explicar algo que aconteceu ano passado, ano passado quando eu tinha oito anos, ok, vou explicar. Eu estava dormindo, mas como aqui em casa é sobrado, tem escada. Então daí eu desci, eu desci, aí eu caí da escada, e daí eu morri, só que daí eu levantei do meu corpo e olhei, daí eu falei, o que que está acontecendo? Daí eu falei assim, será que eu morri? Aí tá, aí eu olhei lá para o céu, aí o que que aconteceu? Apareceu uma visão branca, tudo branco, e aparecia Jesus, mas os irmãos vão me perguntar, como que eu via Jesus? Irmãos, ele não tinha rosto, era tudo, era tudo iluminado o rosto dele, ok, aí eu vi uma igreja e o mar transparente do lado da igreja, aí tá, eu fui olhar o mar transparente, e eu vi, ele era muito bonito, daí eu fui lá na igreja, certo? E quem estava com você? Todos os profetas, Moisés, só que daí os irmãos vão me perguntar assim, como que você sabia que eram eles? por causa que, por causa que, não era, não conversava falando assim, do jeito que a gente está, eles conversavam pela mente, isso que foi o mais interessante, eles chamavam pelo nome, aí lá eu via minha mãe, meu pai, e alguns parentes meus, mas o resto eu não via, só que daí, Jesus me falou assim, é essa, Kevin, não é essa hora ainda, pode voltar, aí eu vi uma vez, quando estava tendo o culto lá, que você viu as pessoas, aí Jesus, você contou para a mãe, que estava acontecendo um culto, não é isso? Aí Jesus começou a chamar alguns profetas, como que foi? Conta para o pessoal. Ele chamou Moisés, ele chamou Isaías, pelo nome. Para fazer o que? Para ir pregar. Irmãos, só que daí, eu também via, muitas, eu vi, lá embaixo no chão, eu vi o mundo todo, que estava acontecendo, aí, só que daí, Jesus falou, não é a hora, sua hora, de morrer ainda. E o que mais que você via no céu, o que mais que você via, atrás de Jesus, quando você falou que você olhou, e tinha, como se fosse uma casa, como se fosse um lugar bem grande. Eu estou arrepiado aqui. você via mais pessoas ali, né, sentado, como que foi? É, aquele lugar, eu estava ali, daí, quando eu saí da igreja, eu fui para lá, aí, o que que aconteceu? Quando eu fui para lá, irmãos, aí, eu, eu vi, é, que tinha várias pessoas sentadas, era como um paraíso ali, ali, ninguém tinha dor, ali, era, era vários lugares, que todo mundo dividiu o que tinha. Aí, depois, quando começou o culto, né, você falou, assim, que Jesus começou a chamar alguns profetas pelo nome, né, filho? Aí, depois, Jesus te levou para esse lugar, onde você via essas pessoas, né, sentadas como se fossem em cadeiras, né, aí, depois, Jesus veio, falou para você que não era a hora ainda, né, conta para o pessoal. É, Deus falou para mim, Jesus falou para mim, que não era a hora ainda, de eu morrer. Aí, eu, eu meio que, eu voltei para o meu corpo, aí, eu me via caído no chão, na escada. E o seu espírito? E o, e o meu espírito estava lá, e meu espírito estava em cima do corpo. Então, irmãos, daí, eu voltei, era a hora, porque tinha muita coisa para eu fazer ainda. E daí, continua para o pessoal entender o que mais aconteceu. Desci, e contei para a minha mãe o que tinha acontecido. É, gente, olha, eu confesso que na hora, eu fiquei um pouco, assim, assustada. Por quê? Porque eu falei assim, deve ter, ele deve ter sonhado, né, só que ele começou a chorar, ele começou a ficar desesperado, começou a chorar, e começou a falar assim, mãe, não foi um sonho, eu caí na escada, e eu morri, e Jesus veio, me buscar. E quando eu subi com Jesus, eu vi como que era o céu, e vi tudo isso acontecer. E, irmãos, pessoal, é assim, pasmem, eu fiquei, é, um pouco, assim, assustada com a riqueza de detalhes, com o que ele contou, o que ele tinha vivido, o vivenciado ali. Aí eu falei assim, Kevin, é, você não sonhou? E ele começou a chorar, ele começou a chorar, chorar, e falar para mim assim, mãe, acredita em mim, eu não sonhei, eu sei o que é um sonho, eu não sonhei, quando Jesus mandou eu voltar para o meu corpo, para o meu espírito, para a minha alma, voltar para o meu corpo, aí foi que eu fui para a cama dormir, e depois eu levantei e acordei. A mãe dele perguntando aqui para ele se não era um sonho, me lembrou aquele louvor, né? Não era um sonho, era realidade, João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. Você lembra desse hino aí, meu irmão? Eita glória. Acordei normal assim, do sono, que eu tinha dormido, para comer alguma coisa, mas, eu já tinha caído da escada, e eu já tinha voltado, depois, quando eu acordei, que eu voltei para a cama, que eu comecei a dormir de novo. Aí eu falei assim, mas será, Kevin? Ele falou assim, não mãe, ele começava a chorar, gente, ele começava a chorar, chorar, desesperado, e falando assim, mãe, eu morri, e voltei de novo, e ele ficou meses, com isso na cabeça, e todos os dias, ele voltava a falar, mãe, eu vi Jesus. E teve um episódio, que aconteceu, a gente estava no carro, e, e estava acontecendo, e a gente, e o Kevin estava no banco de trás, e o meu esposo dirigindo o carro, e eu ali na lateral, no banco do passageiro, e daí começou a acontecer, algumas coisas no céu, e o Kevin começou a contar, e tudo o que acontecia, ele começava a contar, com riqueza de detalhes, e falar, não mãe, é assim mesmo, porque Jesus mostrou, é assim mesmo, e foi, como foi um pouco antes da pandemia, gente, a gente, estava prestes a fazer uma viagem, para o Maranhão, e quando a gente foi, para essa viagem, logo depois, veio a pandemia, aí o Kevin falou, assim, mãe, quando eu, eu vi Jesus, e eu começava a perguntar, para ele, mas como que é Jesus, ele falava, mãe, não dá para ver o rosto dele, né filho, como que você falou, o que que aconteceu, o que que acontecia, quando você tentava olhar, quando eu tentava olhar, meus olhos doíam, ele falou assim, mãe, não tem como olhar, para a face de Jesus, não tem como olhar, para o rosto de Jesus, porque, meu olho ardia, queimava demais, e quando a gente, estava voltando, do Maranhão, bem no final da tarde, e aquele reflexo do sol, estava muito forte no carro, aí ele falou assim, mãe, tenta olhar para esse sol, e eu tentei olhar, mas eu não consegui, né, aí ele falou assim, mãe, quando eu vi Jesus, foi assim, meu olho ardia, eu não conseguia ver Jesus, era mais brilhante, que o sol, era muito mais forte, que o sol, e eu fiquei assim, na hora, a gente fica um pouco, né, assustada, aí ele começou a falar assim, mãe, e você, e a senhora sabia, mãe, que está perto, de Jesus voltar, Jesus falou assim, que não era a hora ainda, de eu ficar lá, porque tinha algumas coisas ainda, para fazer na terra, mas Jesus falou, que já estava próximo, e que viria dos céus, os cavaleiros, ele começou a olhar, irmãos, quando a gente veio, nesse carro, ele começou a olhar para o céu, e ele falou assim, mãe, olha lá no céu, aí eu falei assim, o que está acontecendo, ele falou assim, mãe, já tem três cavaleiros, e um, tem três cavaleiros, e tem um, que já está aqui, e eu comecei a perguntar, né, e ele falou assim, mãe, essa enfermidade, essa doença, que veio agora, do convite, mãe, isso daí, é como se fosse, já, Jesus mostrando para a gente, né, Kevin? Agora, tem, tem, tem um negócio, do, que, que vão lançar, o chip da besta, e ele começou, é, pessoal, falar essas coisas, para mim, e eu falei assim, meu Deus, é, era muita coisa, que ele falava, assim, às vezes a gente estava, num momento assim, normal, do dia a dia, e eu, eu falava assim, Kevin, de onde você tirou isso? Um exemplo, um dia ele falou assim, além dele ter falado sobre a, a Jesus, sobre a face de Jesus, como era, ele falou assim, mãe, a senhora sabia, que quando Jesus me levou, para conhecer o céu, é, eu não via as pessoas, andando, e nem via as pessoas, conversando, normal, assim, como a gente conversa, normal, e, e eu falei assim, mas como era, e como era, Kevin, que as pessoas se comunicavam, como era? Elas se comunicavam, pela mente. Ele falou, ele falou assim, que Jesus e as pessoas ali, todas, se comunicavam com a mente, era como se fosse algo assim, diferente, e eu falei assim, as pessoas andavam, normal, era assim, igual aqui, ele falou assim, mãe, era diferente, as pessoas andavam, mas parecia que elas tinham, uma rapidez, mais do que a gente, não era assim, caminhando, como a gente caminha, então, eu queria compartilhar com vocês, essa experiência, porque eu creio que Deus, está falando, através das crianças, e eu fiquei, se eu for contar para vocês, a forma com que eu fiquei no dia, eu fiquei nervosa, eu ficava tentando convencer ele, que era um sonho, ele falou, não mãe, não Jesus, eu morri, Jesus me levou, Jesus me fez ver o céu, Jesus me fez ver um rio, que era tão transparente, mãe, era muito lindo, então irmãos, eu creio que Jesus está voltando, e Jesus está mostrando isso, para as crianças, e foi uma experiência, que o Kevin falou assim, mãe, eu quero, eu quero deixar registrado, porque, foi algo, foi algo muito forte, que aconteceu comigo, então, eu, ele falou assim, você aparece comigo, você grava comigo, mãe, eu falei, eu apareço sim, eu gravo com você, tá aí, meus irmãos, eu não vou acrescentar mais nada, tudo que tinha que ser dito, já foi dito, eu quero apenas dizer a você, que se você quiser dar uma olhadinha, vai lá, entra no canal do Kevin, ele tem alguns vídeos ali, de seis meses, cinco meses atrás, ele pregando ali, já em culto de criança, coisa mais linda, ver Deus usando aí, esse pequeno, eu vou deixar o link aqui, no primeiro, aliás, eu vou deixar o link na descrição, tá bom, na descrição desse vídeo, vai ter o link aí, do canal do Kevin, entra lá, se inscreve, deixa aí um like pra ele, deixa um comentário, tá bom, eu tenho certeza que ele vai ficar feliz aí, e é muito bom ver Deus usando aí, esses jovens com visões, com profecias, com, pra pregar a palavra, é muito bom mesmo, que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo.